Deu uma tapa no pé do vidro dele, mãe. A senhora vai deixar ele ser macho, senhora de catrepila? Você não vai dar catrepila? Eu não sei nem o que é catrepila. Pular não? Mas tá bem se pular desmoncha? O que é catrepila? Quem desmoncha é tutu. Ajeitou a chapa. Dá um sorriso aqui, mãe. Eu botei chapa. Diga, é dente, que é tudo saudável. Você respeita minha mãe, porque senão eu chamo a pai pra você conversar ali com ele. É, eu vejo que eu tô com a sede nele. Tu tá com sede nele por quê? Porque eu tô com a sede nele por derrubar ele de queirinho. Tu tá com sede nele por quê, André? Por quê? Ah, diga aí pro pessoal, por que que tu tá com sede? Aquela porra que queimou o cabelo de chambadinha, rapaz. No dia que tu chegou aqui, ele disse o quê, vai? Logo eu, autoridade. Autoridade? Sim. O André tá com remorso, minha gente. É porque meu pai não pode ver nenhum homem na porta daqui de casa, que ele fica com ciúme da minha mãe. Aí ele começa a falar um monte de coisa. Isso é o quê? Isso é o quê? De um rebanho de ouço. Ó, mãe. A senhora faz R e deixa de ser besta. Não deu uma tapa no pé do vidro dele. Eita, mulher besta danada. Não. Não tá por quê? Ele tá faltando respeito à senhora, mãe. Tá vendo? É porque quem é ouço é ele. Eita, e olha só o jeito que André tá hoje, ó. Eita, porra, menina. Quem era as André? E hoje, ó. E hoje o quê? Ele disse que vai tomar uma hoje. Hoje tu vai o quê? Tu vai tomar uma ali, André, hoje. Vai o quê? Tu vai tomar uma ali embaixo hoje, ó. Não, eu não vi. Já, eu não vi. Tu vai nessa forró lá, é. Né? Também não sei nessa forró também. Vai nessa quadrilha? Tá bem, não. E o que tu vai buscar lá? Ah, se Brenda estivesse aqui hoje. Caraca, ela promete tá dormindo. Quem? Brenda tá dormindo desde ontem ali dentro da casa. Deixa de mentira, mãe. Tá. Desde ontem, ela não abriu nem a porta hoje. Agora, mãe, é mentirosa. A mãe é mentirosa. A mãe é mentirosa. Ela tá, ela não quer receber ninguém hoje, não. A porta até é trancada. É mentira. Ei, vá, quebra a porta. Você tá pensando que aqui é o quê? É mesmo. Se eu derrubar a porta, a casa cai. Ela foi pra... Ela tá em triunfo, bestão. Ela falou que ia pra triunfo ontem, né? E por que a senhora tá dizendo que ela tá lá dormindo? Sim. O quê? Tá perguntando se ela tá lá dormindo. E a Bria tá mentindo? Por isso que aí? Por isso aí? Que Deus castiga velho, isso aí, toma. Tu tá pensando que tu nunca vai ficar velho, não, é? Quem, eu? Tu tá pensando. Logo eu ficar velho? Tu tá pensando. Não vai ficar velho igual a Tiringa, vai ser feio, viu? Aí, Tom. Tu quer ficar igual a Tiringa? Sim, aí tá bom? Ei, tu quer um milhinho, ó. Deu até a... E aí, Adres? Mas, André... Vai fazer um vinho com Tiringa, viu? Não é um pedaço. Só pode, não pode nem ficar pra comer nada, não. Tu vai criar um três só. Ô, Tauane, cadê meu milho? Eu vou a dele. Tá, hein? Mãe, cadê, mãe, meu milho? Mãe, não deixou nenhum pedaço. Deixa aí, mas tá, mãe, botou de papia e chega. Tá pedindo milho logo, mãe. O que que tem? Ô, Vanessa, cadê? Eu sou minha filha, pedi de água e pronto. Tô pronta. Aqui, vou olhar ali as apresentações do quadrilho, olha só. Depois, nós vamos comer uma pizza, né? Bonitona. Cadê meu milho? Quem vai criar um três só, então, é você. Ei, Tauane, botou ali, bem em cima da pia. Não prestou, não. Me dá um pedacinho, André? Ah, canaiala. Canaiala é tu. Tá tão gostoso. Oi, Lívia. Oi, tia. Tô brincando, viu, André? Vira aí, vai. Vira aí pra não falar. Tô brincando, viu, André? Só pro seu avô. É porque você me chama de velha coroca. Tá que velha e só se meia representando em casa. Ah, velha coroca, o que é? Eu tô brincando, só pro seu avô, viu? Eu tô pedindo desculpa e brincando. Agora é porque você é mal educada, chama o povo velha coroca também, viu? Não, mas eu ia dizer o quê? É que a senhora é nova? E eu só vi a coroca, por acaso? Não é que não é coroca, não. Só ia ver, só. Aí, quando ele chegar aqui, a senhora vai dar a comidinha pra ele. Vou dar uma, não. Quando ele chegar aqui, eu vou botar a pimenta pra ele agora, não fazer um suco de pimenta. Eu vou dizer já, pai, que você tá aqui atrás de Brenda. Deixar a coca pra mim, que ela não já tá gastando dele, não. Tu gastou nem um centavo, bicho. Deixa que tu sei... Tu não tem vergonha da tua cara, não, André? Dê-me um pedacinho de melho. Eu tô com fome. Não, foi pra lá que me vê. E ele tá chique, valeu? Só pra ir ali pra baixo, viu? Ah, Maria. Como é, André, que se bem? Essa porra, fica botando um cabelo na velha. Não vai arrumar nenhuma namorada hoje. É, jogando, jogando, segue essa porra. É que tu não arrumou o macho de... Ei, você respeita meu. Se tu não arrumou o macho de óbvio, vai parar de atraso nos outros, não. É o quê? É o quê? Mas, mãe, a senhora vai deixar eu falar dele jeito com a senhora. Eu não arrumei o macho de óbvio, foi. É, aqui dali. Eu sei que macho é assim, não. Eu vou mostrar esse vídeo aí pra ele pegar a tua. Agora, tu tá pensando, pai, não tem força, né, ué? Até agora, é porra, gente. Menina, pai, um dia tomou uma cachaça aqui tão grande, ele só com a perna só. Ele subiu esse muro aqui, ó. Ah, tá mentindo só. Não foi, mãe. No dia que ele tava com raiva, subiu esse muro aí, ó. Só com a perna só. Tu tá pensando o quê? Pra pegar ele pra dar uma encosta dele. Tu lá pega ninguém, ó. E aí, teu celular ficou, foi desfocado aqui. Não sei o que aconteceu. Então, é isso aí, galera. Eu já vim aqui pra casa me chamar de ver a coroca. Eu não digo nada. Um dia que eu dou uns cascos na orelha dele. Não tem força mais. E você ainda mais seu avô e seu pai. Você vem pra aqui me chamar de ver a coroca. Tem que respeitar que minha mãe é na orelha. Já te ringa. E você atoma. Se ela é ver a coroca, teu avô é o quê? Por isso que ela apanhou um dia lá na chácara do tio dele, do avô dele. Quem? Tudo que eu vi. Eu? Sim. Eu nunca apanhei na minha vida. Pegou um pão, um cacete e meteu em tudo, nem lá na chácara que eu vi. É que me tirou, é que você colocou pela peste. Você respeite minha mãe. Você pensa que eu sou a pessoa que eu sou a mentira. Eu tô falando sério, eu vi, eu vi. Nem pra ele se engasgar, minha gente. Nem pra ele se engasgar. Não, mas também tu tem a ver também. Não, mas o que que tem a ver tão bem? Uma menina se engasgar e sai por um imbigo. Meu Deus do céu, menina sai por um imbigo não. A BDO. Sai por onde isso? Meu filho, como é devagar, isso é tudo pra não sobrar pra mim, é? É. Aí não é lixo não, André. Cadê tua educação? Nos pés. Sim, mãe. Só andré de festa. Mãe, cadê o meu? Esse bicho é em próxima, mas não. Não é pra mim mais aqui também, mas não. Você só vem pra dizer coisa comigo. Aí eu vou fazer, sabe o quê? Mostra o dedo, mostra. Ei, mãe. Ei, dê um sorriso aí, vá. Dê um sorriso assim. Não. Dê. Pra quê? Mostre pro pessoal ver, mas assim. Não. Vai, mãe, vai, mãe. Mete o cacete. Vem pro doutor pra você ver. Ele viu. Olha, velho, aqui também teu pai, eu tô comendo. Ele viu. Eu não gosto de ver ela, não. Eu tô comendo aí, velho, que não é a chapa que eu tenho na boca, é a dente mesmo, viu? Eu quero ir pra ajeitar. Ah, mano. E por que tu tá dizendo que eu tenho chapa na boca? Agora eu faço tudo. Abra a boca aí pra me ver. É, meu filho, aqui o dedo tá querendo de leto. Abra a boca pra me ver. De lê. Abra a boca. A querendo de leto, né? E o chapa não, que tem uma arma menor. Isso aí tá muito entramelado. Quem? Tudo amarelado. Também eu vou me desistar. Não tem o espelho aqui. Não tem o espelho aqui. Não tem nada, hein, que é bem, fez tudo, 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 todo dia, nunca quebrou. Eu nem paguei, hein. Tem um comé, como se ela limpa os dentes, um com... Um fio dental e tu sabe limpar os dentes de fio dental? Não sei, não. Cadê tal no fio dental tem? O palito de dente pra André limpar os dentes. Olha, tá, ele vai limpar com as coisas tua menina, ó. Cadê? Tem um fio dental aqui dentro. Olha o que ele pegou aqui, ó, pra limpar o dente. Ele enfiar aqui, ó, no dente, tá aqui, ó. Eita, bichinho. Tu me parece uma sacola aqui? Limpou com o azul, né, André? Agora sabe por que é isso, mãe? Que ele tá limpando os dentes. Olha, tá, Ana, agora ele ia enfiar isso aqui. Vai, vento, tu? Ele não tem escova, não. Vai escovar, vento. Bora, tá, Ana. Bora, bora, bora. Então é nóis. Só pra ele enfiar isso aqui, olha. Isso aqui no dedo, fora brincadeira pra limpar. Vamos repegar.